O nosso entrevistado de hoje é Luiz Aragão. Ele é biólogo com doutorado em sensoriamento remoto e um dos coordenadores do projeto MEPFIDAL. Aragão é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, trabalhando com a análise de imagens de satélite para o atendimento da função das florestas tropicais para a estabilidade do planeta Terra. Ele possui mais de 20 anos de experiência em trabalhos de campo na Amazônia, onde conheceu a sabedoria de seus habitantes, a beleza da imensidão verde e a gentileza de seus muitos amigos da região. Bom dia, Aragão. Seja bem-vindo ao Espaço do Povo. Bom dia, amiga. Tudo bem? Tudo bem. Estava ansiosa para começar o nosso bate-papo. Está preparado? Com certeza. Vocês me escutam bem? Ó, estamos aí preparados. E a Iara me deu boas recomendações. Diz que você é um esperto. A gente pergunta e você responde na hora, hein? Vamos tentar, né? Esclarecer alguns dos temas relevantes. Isso. Vamos nos harmonizar nós dois. Vamos aí para a primeira pergunta, que é essencial para a gente começar esse bate-papo. Por que vocês decidiram trabalhar com este tema de fogo no projeto MEPFIRON? Esse projeto, ele... Esse tema é o mais preocupante? Bom, Lilda, é um tema preocupante. Antes de começar a explicar sobre o tema do fogo, eu gostaria primeiro de fazer um agradecimento a você e a Iara por promoverem esse espaço. Obrigada. Eu vejo que a ciência do Brasil, acho que nunca chegou tão longe, né? Por meio das ondas de rádio. Isso. E é um papel inovador no Brasil a ciência narrada por cientistas, né? E semanalmente, não por notícias, né? Que às vezes são muito confusas e imprecisas. Então, esse espaço aí, eu acho que mostrou o brilhantismo de várias pessoas, desde o nível escolar até o nível profissional, atuando no tema. Bom, falando sobre o fogo, o fogo, ele é utilizado há mais de 4 mil anos, né? Na Amazônia, por povos locais. Só que o entendimento desse processo e dos seus impactos é relativamente recente. O fogo, ele começou a se intensificar na Amazônia desde a década de 70, 80, né? Com o processo de colonização da Amazônia, que era exatamente aquele processo de corte e queima para a abertura de novas áreas. Inclusive, tem vários trabalhos muito interessantes da professora Bertha Becker que narra essa colonização, né? E em 1998, foi a primeira vez que a gente viu o efeito danoso do fogo. Foi aquele grande evento que ocorreu em Coraima, que mobilizou vários estados e vários profissionais para tentar coibir, né, e mitigar aquele evento que ocorria. E aí, dez anos depois, foi estabelecida a relação formal entre o fogo e os esmatamentos. Já é um processo conhecido, mas a ciência muitas vezes não cria novas coisas. Ela simplesmente formaliza o conhecimento popular em dados, equações modernas e ajudam a traçar planos para gerenciar fenômenos naturais e minimizar os seus impactos, aumentando os benefícios sociais, né? E aí, nessas duas décadas do século XXI, as pesquisas começaram a aumentar sobre o impacto do fogo no clima, porque o fogo é um dos impactos mais importantes nas emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, que aquece o planeta. E a Amazônia, para você ter ideia, ela acumula nas suas árvores cerca de dez anos das emissões de gases de estufa do planeta inteiro. Então, se isso for liberado para a atmosfera, é um impacto muito grande, além de ter impacto na saúde, no meio ambiente e na economia. Então, para concluir, o fogo é um tema de relevância internacional, ele é um fenômeno transfronteiriço, ele atravessa fronteiras de propriedades, de estados e as fronteiras nacionais. Ele é um agente de emissão de gases de efeito estufa, por isso essa preocupação global, e causa enormes danos para o país, né? Porque, principalmente, se nós olharmos os danos econômicos, no Acre, entre 2008 e 2012, foram 300 milhões de dólares de prejuízo. Isso é 7% do PIB, e se nós vermos quanto que nós investimos em educação, ciência, tecnologia e saúde, a gente vai ver que esse valor é muito alto. Educação, nós investimos cerca de 5% do PIB. Ciência e tecnologia, menos de 2%, e saúde, menos de 4%. Então, é um tema de relevância muito grande para o país e para os estados. Tá, Aragão. Você falou sobre o impacto do fogo. Ontem, em quase todos os noticiários na televisão, se falou que novembro foi um dos meses, foi o mês mais quente de toda a história do nosso país. Procede isso aí, que é esse impacto do fogo que está provocando isso? É, tem os dois lados. Essa pergunta, ela é muito interessante, porque nós sabemos que a temperatura da terra, ela está aumentando. O fogo é um dos processos que emite gás de efeito estufa para a atmosfera. O aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera aumenta a temperatura do planeta. Então, ano a ano, nós vemos recordes de temperatura. Então, o fogo, ele realmente aumenta a temperatura do planeta. Só que o aumento da temperatura do planeta também aumenta o fogo. Então, é um processo cíclico que deve ser combatido para que esse ciclo vicioso seja quebrado. Tá, e voltando aí para o ordenamento das nossas perguntas, qual a importância de conhecer o processo de fogo para o Brasil e os habitantes da Amazônia, Aragão? Bom, essa pergunta, ela é muito interessante para a gente observar que realmente devemos atacar o problema. Desde a década de 90, se entende essa questão das mudanças climáticas serem influenciadas pelo homem, que foi esse conceito que a gente acabou de conversar na pergunta anterior. Certo. O Brasil sempre foi um líder mundial nesse tema. Então, para o Brasil é muito importante, porque o Brasil assumiu vários compromissos internacionais para a redução da emissão de gases de efeito estufo. Então, tem compromissos relacionados também à manutenção da biodiversidade e aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são todos assumidos perante a ONU e assumidos por vários países. E tem, atualmente, algumas pessoas que perguntam. A Europa, os países desenvolvidos, destruíram tudo. Por que nós devemos preservar? E a resposta é simples, é para garantir o nosso futuro, dos nossos filhos e dos nossos netos. Porque a gente depende da Amazônia para estabilizar o clima, que garante água, garantindo, então, a segurança alimentar, a biodiversidade que pode garantir a bioeconomia e pode posicionar o Brasil como um líder no movimento de recursos para o mundo no futuro próximo. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E o Brasil vem pensando nisso há muito tempo. Em 2004, foi feito o plano de prevenção e controle do desmatamento. E, com isso, a taxa de desmatamento reduziu de cerca de 19 mil quilômetros quadrados antes de 2004 para cerca de 4 mil em 2012. E o Brasil tem atuado, junto com outros países, dentro dessas convenções internacionais, para buscar meios de ser recompensado financeiramente pela preservação ambiental, que é um conceito da redução de emissão de gases efeitos de estupro por desmatamento e degradação florestal, que gerou, no final, o fundo da Amazônia, onde países desenvolvidos apoiavam as ações do Brasil. E aí, o Brasil criou a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, em 2009, que falava de uma redução de 80% do desmatamento até 2020. E, atualmente, nós, em 2020, estamos com 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento, quando deveríamos estar com 3.900. E isso influencia o compromisso do Brasil na redução de emissão de gases efeitos de estupro. Porque, até 2030, temos que reduzir 43% dessas emissões. E, sendo que, 40% das emissões... Poxa, Márcio, parece que houve uma interrupção aí na nossa entrevista, no nosso tempo aí. Faz um contato com o Aragão para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo, que, hoje, realiza mais uma entrevista sobre essa questão do fogo na Amazônia, que é muito preocupante para as presentes e as futuras gerações, né? Voltando aí ao Aragão. Aragão, não sei se você concluiu a pergunta quando caiu a ligação, mas... Eu gostaria agora só de falar duas coisas para concluir. Isso, fique à vontade. Tá. Onde que eu parei quando caí? Ah, agora você me pegou pelo pé, porque eu estava já numa outra ação. Mas a gente estava falando da importância de conhecer o processo do fogo na escala regional, né? Tá, isso. Então, vamos lá. Então, a gente pensando nesses compromissos internacionais para o Brasil é muito importante. Para a escala local, não conhecer o processo é muito perigoso, porque a elaboração de políticas públicas de forma genérica pode causar danos para a população, porque tem uma população que necessita do uso do fogo e tem os processos que o fogo tem que ser evitado. Então, a gente conhecendo, a gente consegue estabelecer esse balanço. Então, para os habitantes da Amazônia, atuar na reversão desse processo aumenta as riquezas, porque a gente tem menos prejuízos relacionados ao fogo, garante o bem-estar da população, porque minimiza os efeitos da saúde, teremos mais recursos para investir em necessidades básicas de saúde e educação, que favorece a inovação tecnológica, que pode reverter o processo de fogo, além de aumentar, por exemplo, a produtividade agrícola. Então, nós temos que pensar nisso também no provimento de recursos para a bioeconomia. Castanha, açaí, óleos essenciais, medicamentos precisam da floresta. Basicamente, existem várias possibilidades, inclusive de pagamentos por esses serviços ambientais, e devemos garantir a estabilidade do clima para atividades econômicas importantes para a região. Tá. Eu admiro o trabalho que vocês vêm realizando, vocês cientistas, com essa preocupação com as futuras gerações. Agora, eu gostaria que você falasse que, dentro deste contexto, com o projeto Mapfire, como auxilia na resolução do problema do fogo na Amazônia? Sim, esse projeto liderado pela doutora Diana Anderson é uma ferramenta, assim, inédita, né, para a gente tratar do problema. O Mapfire, né, o projeto como um todo, ele visa a geração de conhecimento e disponibilizar uma plataforma para a gestão do risco do fogo, que inclui tanto a prevenção, o uso racional dessa ferramenta, o monitoramento e os seus empates. Só que a aplicação disso, tanto do conhecimento quanto da ferramenta, ele não se concretiza sem o treinamento de jovens pesquisadores, por exemplo, que devem exercer a função de continuar atuando nessa questão, porque é um problema de longo prazo. E ajudar a disseminar o conhecimento de forma formalizada cientificamente para os agentes que atuam no processo localmente e inserir esse conhecimento na sociedade, nas escolas e as comunidades. das escolas é o futuro, então é essencial que conheçam esses problemas, né, e a disponibilização gratuita da plataforma, e as pessoas podem utilizar. Eu tenho uma visão, assim, um pouco romântica do projeto, mas eu vejo que o projeto, ele não só amplifica a consciência ambiental das pessoas, mas a maturidade social do país, porque essa maturidade, ela vem da onde? Ela pode ser introduzida quando o bem-estar do indivíduo é garantido pelo seu papel na garantia do bem-estar do próximo. Tá? Então, essa é uma visão geral do projeto e como ele pode ajudar a sociedade a reverter esses processos danosos. Oh, sim. Olha, e como você pensa sobre o futuro da região, considerando toda a problemática ambiental atual e a necessidade de desenvolvimento da região amazônica? Esse é um tema muito importante. Atualmente, se fala muito em crescimento econômico, precisamos expandir as atividades na Amazônia, só que existe uma necessidade de separar o que é crescimento econômico e o que é desenvolvimento. O crescimento econômico, como o nome diz, ele está relacionado à economia. E o desenvolvimento simplesmente baseado no crescimento econômico é um conceito do século XIX, totalmente ultrapassado. O desenvolvimento atual, ele requer a manutenção desse crescimento econômico ao longo do tempo. E para isso, você tem que ter um balanço entre o setor econômico, o setor social e o setor ambiental. Isso vai garantir a riqueza da população a longo prazo. E com isso, com esse conceito claro na cabeça, podemos então utilizar esses dados e planos já existentes para elaborar um planejamento estratégico que seja baseado em conceitos científicos que vêm surgindo dia a dia. Então, é muito importante que a ciência seja levada em consideração e que as pessoas tenham acesso a essa ciência de forma clara, que, de uma forma, pode ser atingida a partir de ações como essa da rádio difusora acriana. O desenvolvimento sustentável, atualmente, é muito importante que ele seja perseguido no Brasil. Por quê? O Brasil, ele objetiva, por exemplo, fechar um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Se nós não seguirmos as normativas deste conceito de desenvolvimento sustentável, não conseguiríamos esse acordo. Da mesma forma, tem toda a parte relacionada à participação do Brasil na Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico, que é um grupo de países que discute essa geopolítica internacional em termos de comércio e economia. O Brasil quer fazer parte disso, mas se não seguir o conceito de desenvolvimento sustentável que é adotado por esta organização, também não teremos condições de opinar dentro desse grupo de países que têm relevância mundial. Então, para isso, o que a gente precisa? Precisa, primeiro, reduzir o desmatamento ilegal. Com essa redução, a gente reduz o fogo também. Com a redução do fogo, teremos mais recursos financeiros e econômicos para investir, por exemplo, em tecnologia e apoio técnico para a agricultura, que também vai reduzir o processo de fogo, além de mais recursos para investir na bioeconomia. Se você pensar, tem várias empresas interessadas em usar os produtos da floresta para a geração de recursos econômicos. Um exemplo é a Natura, que todo mundo conhece, que produz vários produtos baseados em matéria-prima, derivada de óleos essenciais, que são extraídos da floresta. Então, nós temos uma riqueza gigantesca. A outra coisa é o planejamento da região, territorial. Quando a gente precisar fazer alguma intervenção, por exemplo, para melhoria de infraestrutura, abertura de estradas, temos que pensar como fazer isso. Nós temos conhecimento técnico e científico para pensar a menor maneira de executar essas intervenções com o mínimo de interferência sobre o ecossistema amazônico. Além disso, tem toda a parte de recuperação de áreas degradadas. Empresas de petróleo, atualmente, estão investindo em soluções baseadas à natureza. Elas pagam para que intervenções sejam feitas para acumular carbono em áreas que foram degradadas. E o carbono é acumulado como? Por meio da maior máquina que faz isso, que são as plantas, que é a floresta amazônica. Então, não existe outra alternativa a não ser crescer florestas também e implantação de sistemas de produção alternativos. Agroflorestais, por exemplo, que é muito bem dominado pela Embrapa. Então, existem várias alternativas. E uma coisa que não podemos deixar de lado é o incentivo à produção familiar. Porque a produção agrícola familiar é o que garante o consumo de alimentos local. Porque as grandes propriedades, normalmente, elas estão voltadas às exportações. Mas o alimento não permanece no país. Então, juntando essas ações, nós teríamos como planejar uma gestão do território que minimizasse o impacto dessas queimadas do desmatamento sobre os nossos recursos naturais e amplificaríamos a entrada de recursos para aportarmos na tecnologia, na tecnificação, no apoio técnico a desenvolvimento de produção alternativa. Então, existe como resolver o problema no futuro próximo. basta querermos e usarmos a ciência para isso. Está certo. Olha, eu conversei, gostaríamos de ter mais tempo, porque o assunto é fascinante, apaixonante. Mas, hoje, o nosso convidado para falar desse projeto aí, do MEPFIRL, foi o Luiz Aragão, que é biólogo com doutorado em censureamento remoto e um dos coordenadores deste projeto. Aragão, Obrigada a você. Parabéns pela tua dedicação, pelo teu conhecimento, que só está somando aí num projeto que se preocupa com o nosso futuro, o futuro da gente. Muito obrigada a você. Espero que a gente possa se encontrar numa outra jornada. Eu agradeço muito, Lilda, pela oportunidade. Espero que possamos continuar contribuindo com esse bonito trabalho que vocês estão executando aí com o brilhantismo. Tá certo, meu querido. Muito obrigada. Bom dia.